Olá, minha gente! Como vocês estão? Todos bem, gente? Tudo na paz. Por aqui estamos bem, graças a Deus. Começando mais um vídeo aqui no canal, gente. Hoje nós estamos indo pra Goiânia. Tô aqui, ó, já prontinha. O João também, porque nós vamos fazer algumas comprinhas por lá. Inclusive o meu fogão, gente. E eu quero mostrar algo pra vocês. Quero ver se eu encontro esse fogão por lá. Deixe seu like aí, deixe seu comentário, viu? Que vai estar ajudando a gente demais aqui nesse canal. Gente, tá vendo essa lindeza aqui? Cheinha de pão. Ganhei ontem na igreja e fiquei muito feliz. Era pros convidados, mas eu já não sou mais convidada não, viu, gente? Eu sou da casa. Eu sou da casa lá, ó. Tem chance, mas não. Lá é meu lugar. E eu ganhei essa cesta de pão e eu fiquei muito, muito feliz. Se não me engano, o nome das irmãs, uma é Fernanda, porque eu falo com ela quase todo dia. A outra é a irmã Nilza. Nilda ou Nilza? É Nilza. Certeza? Pessoal, e a hora que a irmã tava chamando os visitantes pra ir receber a cesta, a Joana falou assim, hum, que vontade de comer aquele pãozinho. E eu também fiquei pensando, aquele pãozinho amanhã cedo lá no rancho vai ser de ex. Aí a irmã pegou e falou assim, irmã Joana, vem aqui à frente e recebeu a cesta. Nem acreditei. Falei, pus a mão no peito, falei, eu mesmo? Porque podia ter outra irmã por lá, né, gente, com o mesmo nome. Falei, eu mesmo? Ela falou, é você mesmo. Falei, vou lá. Sem forno, minha gente. Olha que eu vi um pãozinho desse na minha frente. Eu falei, que delícia. Terminando de fazer o cafezinho aqui, a gente vai pegar a estrada, viu? Vou levar vocês com a gente, é claro. Vamos lá, vamos com a gente. Bom dia. O João vai escolher ali, viu? O que você vai querer comer? O que você vai querer comer? O que você vai querer comer? Pastelzinho? Como você quiser, pede salgado, você gosta? Não, não. Não, não. Não, não. 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 Só coisa boa. Qual é o roladinho de queijo desse aqui, galera? Roladinho de queijo. Esse é bom. O senhor quer colher sem cobertura? Sem. Para queijo, eu acho aqui. O João me oferece ele aqui. Pão de queijo, tá bem? Por favor Pessoal, tanto que esse lugar é gostoso Cafézinho Aqui Fica perto onde eu moro também, gente E aqui vai pra Goiânia Fica entre a cidade que eu moro E Goiânia Guardando a blusa, não? Isso aqui é meu leite, gente É uma pelícia Leitinho com café de manhã É tudo de bom Gente, ó Abacate 10 reais aqui Goiaba e mexerica 10 reais aqui Aí você paga bem aqui, ó As goiaba, que bonita que tá Bonita até Não vou levar porque eu tô de graça Não vou levar porque ele é casa Mas nós não vamos comprar, gente Porque se nós comprar o cunhado Depois não leva pra nós Se comprar a rilé é de graça Mas é muito interessante Tá muito livre o tomão Você compra aqui Vem comprar aqui, gente Paga livre Lanchonete porta aberta Porta extra É Ah, você pode pagar aqui também, né? Será? Tá aberto? Paga aqui, ó Tá aberto? Ah, você põe aqui, gente Põe aqui É isso Interessante Gostei Vou botar uma lá na porta Na nossa roça Vem se get off Chegamos em Goiânia, pessoal Na loja Leroy Merlin Bora entrar com a gente E ver se acha esses produtos Que a gente tanto quer por aqui, né, gente? Tudo de casa tem nesse lugar Fica assim É, aqui é completo Essa loja tem tudo que você precisar Verdade, gente O lugar é lindo de você comprar as coisas Eu amo vir nessa loja Vou mostrar pra vocês, claro Pessoal, eu tô aqui Eu tô aqui escolhendo Pra pôr em cima da pia do banheiro É Lá pro rancho tem que ser mais rusco, né? É pro rancho Eu acho que ela é preta O que você acha? A preta lá não é preta É, ela é... Não, mas tem que pôr pra destacar Essas corzinhas aqui, ó É da cor da pia É da pedra É muito igual O que pôr pra pôr pra pôr pra pôr pra pôr Acho que eu vou pôr preto Porque as coisas da corzinha lá Algumas eu vou pôr pra pôr preto O que você acha? Vai, ficou bom Eu gostei disso aqui, gente Olha Isso é de pôr o que? O sabão? Pode pôr shampoo Entendeu? Só tem um condicionador pra deixar lá em cima da pia Você quer arrumar a pia? Vai ter que comprar um suportezinho por cima dela Porque ela é pequeninha Não tem Ela é pequeninha Vai ter que colocar o suporte lá? Vai ter que colocar Chegando lá em casa, gente Eu mostro tudo o que eu comprei aqui pra vocês, viu? Olha aqui, gente Que interessante Tem os nichos prontos E branquinhos Que não precisa fazer Fazer de pedra Achei bem bacana, gente Olha esse aqui Nossa, que lindo isso, hein, gente? Gostou o cheiro pra sua casa? Gostar, gostei, né? Olha o valorzinho E o preço, você gostou? Só de um nicho Não, é só pro nosso quarto Dá pra fazer a pedra do banheiro todo Nosso quarto é prioridade Meu quarto tem que ser bonito É só pro nosso quarto Não, é só pro nosso quarto É só pro nosso quarto Não, é só pro nosso quarto Não, não, é só pro nosso quarto Muito obrigado Um monte de pedra do barulho A pedra do barulho Amém. Bora, gente, comprar tudo que tem de bonito aqui pra nossa casinha. Aí. O seu quarto vai ter em Goscuba? Goscuba, gente, no meu quarto. Não sei o que vai, gente. Mas se o seu quiser, eu também. Ele falou que lá não vai ter, gente. Eu falei, vai. Não, lá no nosso vai ter duas, gente. Vocês vão ver. Vai fazer só uma curva. E ele quer só uma. Bora ver o resto da loja. Ascentor de materiais, por gentileza, compareceu o caixa alto e sentimento. Ascentor de materiais, por gentileza, compareceu o caixa alto e sentimento. Sei lá, tudo assim. Eu gosto também do Mafim, isso que é Mafim. É uma outra cor que parece Mafim, gente. Eu amo. Aí, ó. O branco e ela aqui não é totalmente branco. Off light. Bonito pra caramba. Pessoal, você já compra o armário do banheiro pronto. Olha que facilidade. João, aquele armário lá do banheiro, que não tem armário. Nosso banheiro lá do rancho, dá pra pôr um armário desse tamanho aqui, será? A pia é bem maiorzinha? Eu acredito que dê, cheiro. Aí, gente, esse aqui fica bonito lá, porque é todo amadeirado. Fica bom. Você acha? O tamanho fica bom? Cabe lá, porque o espaço é pequeno e ele é bem pequenininho também. Mas esse que é tão pequeno é mais de metro, né, não? 70. Achei bem bonito ele. R$15,29, só ele. Só ele. Deixa eu mostrar os outros. Olha esse aqui. Olha esse tapete aqui. É de palha, amor? Não sei, não. É diferente. Pega pra você ver. É, parece que é palha. Palha trabalhada. É lindo demais. Nossa. Tá na casa nova, hein? Eu sempre ia encorajar pra casa nova. Não, na frente do sofá. Não, não achei eu ter encorajado. Colocar na frente do sofá. Nossa, maravilhoso. Olha aí, gente. Filma do celular do João. Agora eu filmar do meu. De sisal, é de palha mesmo. Ah, é de palha mesmo? Sim, tá. Eu, mas o João gosta desses material assim, rústico. Lindo, né, João? E tem pequeno, ó. Ó. Que pisteira, né, irmão? Que linda. Que as pisteiras lá, ó. Lindo, lindo, lindo. Olha o do bolo. Olha o tanto tapete que tem aqui, gente. Tem tapete de caldo se não quiser. Só. Nossa, sei porque eu gosto demais. Eu gosto, viu, gente. Qual que você levaria? Se eu fico lá no rancho, que é a terra vermelha, limpa mais não. Limpa? Leva sim, ó, meio colorido. Não, né, não limpa não, cheiro. Olha quem tá olhando tapete ali, gente. Olha aqui, chico. Gostou de algum, hein, cheiro? Não é que eu gostei. Eu tenho um tapete que parece esse, gente. Ah, é? Parece muito gostoso, igual esse aqui. Olha esse aqui. Esse aqui é lindo, hein? Nossa, cheiro de mais. Rapaz. Que lindo, hein? Esse aí é quando a casa estiver nova, hein? Quando a casa estiver pronta. Se estiver nova, não, Gila. Quando a casa estiver pronta. Olha que lindeza. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Ó. Maravilhoso. Bem grande. Bem grande. Acho que eu gosto das cores neutras. Acho que eu gosto assim, gente, ó. Eu sou desse estilo aqui. Mais pro neutro. E comprar as coisas que é bom que nós venho comprar, faz nada, né? É. Mas nós vamos agora, gente. Porque eu gosto de ver a loja. Olha aquele cinzal lá em cima. Maravilhoso. Pessoal, os espelhos. Quem gosta dele redondinho assim? Porque eu gosto muito, viu, gente? Eu gosto demais. Eu queria até comprar um pro banheiro lá do Rancho. Vamos deixar de jeito. Um claro, né? Agora não. Lá já tem. Falei, tem mesmo. Tá bom que tá lá. E eu tenho um assim. Um comprido. Eu tô nem clara. Uh, é mesmo. Só é agueroba. Como se diz o Bento. Bovão, só morre na floresta. Igualzinho em cheiro. Gente, não é isso. Igualzinho as agueroba lá de casa, gente. Lindo. Olha essa bandeja, amor. Vamos olhar. Mostra o pessoal e o jeito que ela é. Ela é toda... Trabalhada. Parece um pouco... Porta-pão que eu comprei. É, isso. É a mesma coisa. Nossa, tá bem bacana, viu? Olha o escorredor de vasilha lá, amor. Uh, é mesmo. É mesmo. Eu tô aqui, gente, querendo escorredor. Também, né? Eu tenho o intuito de comprar preto, mas não sei. Vamos olhar aqui no vídeo direito. E a hora de chegar lá, eu mostro todas as compras pra vocês. Porque aqui o som alto, então dá problema pra mim. Isso é o quê? Gente, olha que lindo. De pôr, colher. É lindo. Aqui, ó. Põe colher, garfo, faca. É, colher, garfo e faca. Eu achei bem bacana, ó. Não sei por que eu gosto. Você põe em cima da pia. E põe até perto do escorredor de prato. E pode levar direto pra mim, se eu soubesse. Não, não pôr, não dá certo? Já, nem sim. Achei bacana, né? Faz seis vezes. Não é o mesmo de baixo, né? Você olhou? Não, esse é diferente, né? Não, é bem diferente. Tem o preto, mas também tem um pedacinho de madeira. Aqui tem lugar por copo, filho. Tem lugar por prato, copo e talher, ó. Achei isso bonito. Vamos olhar o preço dele. Trezentos reais esse aqui. Não presta isso aí, filho. Não, isso que é ruim, né? Vale nada. Não gostamos, gente. Dá pra pessoal aqui, deixa eu ver rapidinho. Porque eu sou atual com o pôde. Olha aqui, ceisinha, tem ele também no branco. Tem no branco também. Isso também é feio, gente. É o preço. Trezentos reais. Eu realmente gosto de ter açúcar e o café fácil acesso, gente. Quer dizer, faz em cima ali da bancada pra você ficar fácil de você pegar. Isso eu gosto. Isso eu gosto. Então tem que ser uma mais bonitinha aqui. Eu sei que esse aqui é de biscoito. Não tem o de café? Açúcar? Chique, viu, gente? Diz que eu gostei. Vamos procurar o fogão, porque o tempo tá passando. O João ali esperando o suco dele, pessoal. Nós comendo de novo, antes de sair da loja. Aqui, ó. E olha que lanche. É meu e dele, viu, gente? Não é só meu, não. E aí vamos lanchar de novo, pra depois almoçar mais tarde. E agora nós vamos à procura do fogão, né, cheiro? Tem que encontrar esse fogão. Não, mas acha. Se não achar daquela marca que a gente quer, a gente compra do outro. Não pode comprar não, né? É. Lá tem, é só chegar lá e pegar. Só chegar e pegar. É. E tem mais barato que comprar cá. Isso que eu ia te dizer, ela ainda fez um preço em conta, lá na nossa cidade, gente. Podemos até ligar daqui, assim, embora, e fechar com ela. Verdade. Tem o telefone dela? Hum. Ótimo. Olha aí, gente. Depois eu ainda vou almoçar. Vou mostrar. Isso é pra abrir o apetite, gente. Eu vou ficar aqui com a coxinha minha. Olha aí, que delícia. Gente, nós já entramos em umas cinco lojas. Nós procurando... Mais uma, Chico? Mais uma. Mais uma. Essa aqui, acho que é a sexta loja. Acho que é a sexta loja. Nós procuramos um fogão semi-industrial. Duas bocas com forno. Pra gente assar uns biscoitos. É, assar tudo lá, né, gente? Agora vamos olhar aqui numa loja, gente, que eu acho que nós... Que eu já olhei aqui, eu já vi uma ali. Não sei se é do que a gente quer. Tomara, gente. Porque realmente, não estamos encontrando. E se não encontrar, gente, lá na nossa cidade mesmo, lá tem um branco. Só não é totalmente desvoltado por cima. Aquela coisa que rapidinho vai arranhar por ali. Mas se não achar, vai ser o jeito a comprar. Porque eu preciso de um forno. Urgente, moçada. Bora lá. Se eu encontrar aqui, eu falo pra vocês. E se eu não encontrar também, vou comprar lá na cidade. Já mostro pra vocês agora. Aí, pessoal, ó. O fogão que eu quero é desse aqui. Não é difícil de... É difícil de encontrar, gente. A verdade é essa. Ô, fogãozinho difícil de encontrar. Aí. É o ornalzinho. Diz que essa marca aqui, gente, é boa pro forno. Por isso que eu gostaria de comprar dela, sabe? Olha os outros. Industrial, grandão. Mas eu só quero de duas bocas, né, gente? Esse aqui, seis bocas. Olha o tanto. Olha os tachos lá, pô. Não dou conta quando eu vejo isso estranho. E olha que... Olha, gente, que lindo. E olha, gente, que lindo. E olha, gente, que lindo. Olha, gente, que lindo. Olha o almoço do João, pessoal. Carne cozida, é isso? Isso. Carne cozida, carninha assada, farofa, milho, arroz e alfaça. Também estava com muita fome, na verdade, já comeu bastante. E o meu eu peguei um pedacinho de frango, gente, porque eu estou com muita vontade de comer um franguinho assim, um frango assado, um frito, sabe? Um pouquinho de farofa, mandioca com batata doce, tomatinho, saladinha e um arrozinho, um pouquinho de feijão. E é isso, vamos almoçar e vamos aguardar uma resposta sobre o fogão, né, cheiro? É água, gente. Chovendo muito? Muita chuva, muita, muita, muita. Muita mesmo, gente. Olha a entrada, como é que está? Olha lá do outro lado, a gente não tem os carros. Por aqui, gente, ainda está chovendo bastante, né? Jovem, filho. Vamos chover a noite toda, né? Só não chove a noite inteira. Essa noite mesmo choveu bastante. A noite passada choveu a noite todinha, se chapa domingo. Gente, terminamos de chegar aqui na roça. E pensa no temporal, na chuva nessa estrada. De chuva, gente. A deusa escrita aqui do canal, a deusa mora em Goiânia. Ela falou que foi a maior chuva de todos os tempos, com pedra de gelo e tudo mais. Por isso que choveu tanto nessa estrada, minha gente. Tanto. Muita chuva mesmo. E como aqui fica escurinho, quando chove demais e já está quase anoitecendo, gente, eu vou deixar para mostrar as comprinhas amanhã. Amanhã eu reúno todas e mostro para vocês, tá bom? Bora acordar, minha gente. Já no outro dia por aqui, minha gente. Então, ontem eu cheguei, gente. Tinha caído uma chuva. Mas foi chuva. Esse rancho estava todo molhado, podemos dizer assim. E folha do bambu. E virou aquela bagunça. E já era quase noite. Falei, então não vou gravar agora, porque escurece aqui também. Aí deixei para gravar hoje para vocês e mostrar os produtos que eu comprei. O fogão, Fona, comprou? Não, mas pedi pela internet. Vai chegar um fogão aqui normalzinho, gente, mas bacaninha. Com forno, com tudo de bom. Vocês vão ver eu cozinhar muito nesse fogão e assar uns bolinhos gostosos. Agora eu vou mostrar para vocês, gente, o que eu comprei na loja lá. Tudo muito útil para essa cozinha. Tudo que eu comprei lá foi para o rancho. Nada para casa. Bora ver o que tem para o quê? Gente, eu comprei esse aqui, que é de pôr em cima da pia. Furadinho aqui, gente. É isso que eu estou querendo mostrar. Furado, que não para a água aqui dentro. Aqui eu coloco detergente, aqui a bucha com sabão ou só a bucha? Quem não usa sabão? Eu uso as barras de sabão. E fica bom. Depois vou pôr lá em cima da pia. Comprei a maioria preto. Esse aqui, minha gente. Tanto que é lindo, gente. Esse eu amei. Achei lindão, ó. Vê se tem preço daqui. Não tem. Não sei o preço. Eu sei que vocês vão perguntar. Joana, e o valor? Não sei. De colocar garfo. Acho que eu mostrei esse aqui lá. Para vocês. Se brincar, tem o valor aí. De colocar garfo, colher. E do jeito que põe aqui, gente, eu já levo até para a mesa. Não vai ficar bacana? Gostei. E é para isso mesmo. Está vendo? Mesmo durante o dia, gente, aqui é um pouquinho escuro. Por causa da casinha. Mas, daqui uns dias não terá a casinha aqui. Vai ficar clarinho, meu irmão. Esse aqui, pessoal. É para... Poxa, você quer tirar de dentro para mim? Por favor. Me vão estar ali. Só me olhando aqui. Gente, esse aqui é para colocar o... O que é o nome do cheiro? O papel? Toalha. O papel toalha. Preto também. Comprei tudo no preto, porque... Ainda não sei o jeito. Nem que eu vou pôr a cerâmica ali. Vai ser agora que nós vamos sair daqui. Vamos escolher. Então, eu comprei preto também. Esse aqui, gente. Isso aqui no rancho vai ser muito útil. Talvez você pense. João, nesse eu não compraria. Mas, pensa o tanto que esse aqui vai ser útil aqui no rancho. Por quê? Não sei se dá para vocês verem. Tem uns copos ali em cima da mesa, gente. Eu coloco uma... Um forrinho e coloco os copos. É assim que eu estou colocando ali. Então, eu já vou colocar os copos aqui, ó. E deixar. Pelo menos cabe seis copos aqui e seis no filtro lá. Cabe também na prateleirinha do filtro seis copos. Pelo menos vai ficar doze copos aqui no rancho, assim... Fácil acesso. Fácil acesso, que eu digo, né? Porque se não precisar abrir armário, essas coisas. Bem facinho. Ah, o escorredor, gente. Preto também. Esse foi você que escolheu o cheiro? Por caber mais prato? Foi. Ele escolheu por caber mais pratos aqui. Lá tinha um de madeira bem bacaninha, que a gente gosta muito de madeira, eu mais o fã. Só que não cabia os pratos direitos, sabe, gente? Cabia, aliás, cabia só prato. Só prato. Não tinha lugar de pôr o copo e lugar de pôr o talher para secar. Pelo menos para dar uma escorridinha, né? Antes de guardar. Ah, me der a fechinha, deixa eu mostrar para ele. Termina de mostrar os pretos. Os pretos. Ó o João, termina de mostrar os pretos. Deixa eu ver se daqui fica melhor. Termina de mostrar as coisas pretas. Termina de mostrar as coisas pretas para vocês. Essa bonitinha. A decisão maior dos pretos, gente, minha, assim, ser preto. Mas o João ajudou a escolher muitas coisinhas boas por aqui. Inclusive uma bandeja de madeira. Olha, um luxo. Achei ela linda demais. Muito, muito linda. Olha aqui, gente. Deixa eu mostrar esse aqui. Esse aqui, deixa eu chegar mais perto. Esse aqui, pessoal, talvez se o João gravasse ele ficaria melhor, hein, gente? Incentiva ele a gravar aí, que ele não gosta de gravar, não. Esse aqui eu quero colocar em cima da pia do banheiro e pôr aqui o de pôr sabão líquido. Esse aqui de colocar sabão em barra. Só que eu não vou deixar ele aqui em cima, não. Aqui, gente, vai ficar só esses dois. Que é o de pôr sabão líquido e o de pôr escova de dentro. Assim. Que tal? O que vocês acharam? A pia é bege, acho que vai dar um realço bem bacanhinha. Cadê o... Nossa, aqui. A lixeira, gente, do banheiro. Preta também. Bem, o João vai tirar aqui pra vocês verem. Tira aqui, cheiro, por favor. Ah, gente, também comprei, ó, tapete pro banheiro. Não é antiderrapante. Eu queria um antiderrapante, mas eu antiderrapei. Nossa, tá, né, João? Super, cara. Super, super. Eu falei, não, não vai ser isso dessa vez, não. Mas eu comprei esse, que eu acho que vai combinar lá também. Vai ficar bom. Vai ficar top. Aqui. Gente, essa lixeira pro banheiro eu achei linda. Eu já não queria comprar. Eu falei, não, eu quero essa lixeira pra minha casa. Pro meu rancho. Ai, que top. Pode pôr em cima da pia também, eu sei. Mas eu vou pra ela no banheiro. É porque ela é de banheiro. Achei linda, gente. Ela é de lata. Apertar com o pé aqui, gente, ó. É, pode ser. Tá escrito banheiro aí, cheiro? Não sei. Não, mas é prática. Pode ser cantinho de cozinha também. Onde você quiser colocar, ela serve. Como diz o João. Você comprou, então você coloca onde você quiser. Ela é bem prática. Ela tem um galãozinho que solta, assim, ó. É, chega. Cheiro, isso aqui é de cozinha. É. Mas nós vamos pôr ela no banheiro. Isso aqui é de cozinha, eu sei. Mas eu vou pôr no banheiro, que eu achei linda. Esses quadros aqui também. E também, gente, não sei. Agora eu olhando bem pra ela, cheiro. Deixa eu pensar aqui. Ela vai dar mais certo na cozinha. Ela em cima daquela bancada ali vai ficar linda. Vai. O que vocês acham? Em cima da bancada ou lá no banheiro? Ela é de lata, gente. Nossa, agora eu tô pensando. Acho que eu não vou ter coragem pra ir no banheiro, não. Acho que eu vou pra ir na bancada. O que vocês acham aí? Fala aí, gente. Achei linda. Não tinha olhado que ia ter um baldinho. Eu vi, eu nunca tirei. Ia ter um baldinho. Chique demais, gente. E o rancho vai ficar top. Eu acredito nisso. Agora esse aqui também você pôr no banheiro, né? Hã? Gente, só dózinho. Do jeito que eu gosto. Olha só que bonito, gente. Ali vai até... Olha os três quadros. Igualzinho, ó. De um só que ela comprou. Tira, já vai de conversa. Tem até ali... Depois vocês vão ver como vai ficar o rancho. Vai levantar uma paredinha ali. Que o rancho vai até crescer a parede dele assim. Você vai mostrar isso aqui pra ele agora, não? Mostra não, mãe. Deixa eu mostrar isso aqui. Não, gente. Vou mostrar pra vocês. Eu jogo a história aqui do lado. Olha aqui, que fofo. Pro meu rancho, gente. Pro meu rancho. Esse... Dá o outro cheiro. Todos de café. Esse... Ó. Mostra, meu amor. E esse? Tá dando pra ver direitinho? Aí, focou. E esse aqui, gente, ó. Os três de café. Os três de café pra cozinha, né, gente? Que eu gosto demais. E... Que mais, cheiro? Tô querendo mostrar mais. A bandeja. E a bandeja. Gente. De bambu. Eu vou ficar devendo os preços, mas talvez eu coloquei aí no vídeo. Agora, olha essa bandeja. Olha aqui. Eu falo tabuleiro, gente. Ela fala que é bandeja. Mas tabuleiro é pra assar. Pelo menos é assim que eu entendo, né, gente? Aí, que fofa. É bonita ou não é, minha gente? Fala aí. Achei linda. Mostraram o fundo dela assim, ó. É? Você que foi lá de dentro. Gente, achei linda. Quero organizar uma xicrinha bem bonita aqui. E faltou uma garrafa que eu quero preta. Eu sei que eu comprei uma garrafa só semana. Mas eu já tô incutida na garrafa fininha, preta. Quero arrumar minha cozinha aqui, que ela vai ficar bonitinha demais. E aí, pessoal? Me digam o que vocês acharam. Mais, cheiro? Não, só isso. Só isso, gente. Só isso já foi quase uma pequena fortuna lá naquela loja, né, cheiro? Deixamos uma grande fortuna lá. Uma grande fortuna lá. Mas foi bom demais comprar isso aqui pro nosso rancho. O importante, gente, que só assim... O material é muito bom. De todo trem que a gente comprou. Tudo bom. Tudo material bom, pesado. É uma ferragem boa mesmo. Eles são um pouquinho diferenciados, gente. É muito bom mesmo. Não é aquele materialzinho descartado. Aquele fininho, não, sabe? Eu tenho a sensação que vai durar muito tempo. E eu gostei demais. Achei linda. Essa aqui não vai pro banheiro direito. Não tem que arrumar outro banheiro. Tá muito linda, gente. Vou pôr no banheiro, não. Nós não tínhamos olhado esse processo que ela tem de soltar. Olha o cheirinho aqui em pé. Eu vou virar, senhor. Mostrar direitinho. Tira aí, amor, pra eles verem. A frente dela é... Que, gente, eu achei fofa. Achei toda bonita. Ó. Tira aí agora. Não sei. Eu vou pôr em cima da pia, gente. Se não é de pôr... E assim, eu tenho que ver... Eu senti que ela tem essa alça. Tem essas duas. Será que não é daquela de pôr? Mas não é. Não. Vou pôr em cima da pia mesmo. Tá, é fato. Vou pôr lá. Se não combinar, nós tiramos. Se não for, nós tiramos. E eu tô misturando assim um preto com amadeirado. Porque vai ter muita madeira aqui nesse rancho. E aí, gente? Vocês me digam o que vocês acharam. Esse que eu quero pôr assim do ladinho, lá na pia, dá certinho. E é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado. Porque eu achei muito fofa as coisas. Ah, mostra o cheiro. Faltou agora só o fogão mesmo que nós fomos procurar lá e não encontramos. Mas já pedindo pela internet, daqui uns dias tá por aqui. Então é pra minha cozinha ficar bacaninha. Ô, amor, tá... Tá... Desfocado? Não, é o brilho. Aí, olha que lindo, gente. Que dá pra vocês ver melhor. Tá bonito ou não tá, moçada? Fala aí pra mim. Mostrei. Mostrei o tapete, sim. Vamos perguntar se eu mostrei o tapete pra vocês. Acho que eu mostrei todas as minhas comprinhas de hoje, gente, pra vocês. E o que eu for organizando aqui, eu mostro pra vocês. Um beijo no coração de vocês. Fique com Deus. Eu espero demais que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi prazeroso fazer, né, cheiro? Não esqueça de deixar o like lá, compartilhar, viu? É, compartilhe com alguém. Dê um joinha lá pra... Vambora, chega logo esse 100, cara, gente. Como é que fala o YouTube? Ele joga pra mais pessoas quando você deixa o seu like. É isso aí. Beijo no coração, gente. Fica com Deus. Tchau. Tchau.